O que deu certo foi a viagem para o Rio de Janeiro, né? Ah, Leopoldo! É, se no campo ficou tudo zero a zero, com pouquíssimos lances de emoção, na área de visitantes do estádio Newton Santos, o popular engenhão, a torcida americana goleou, chegou em vários ônibus lotados de pura paixão, uma turma que promete, não vai deixar o coelho cair de novo, não. Agora voltou pra ficar, né? Ah, é nova fase, novos tempos, o time é outro, o nosso time é forte. Não vai cair de novo, coelho. Nós agora direto, primeira divisão, coelho! Gente, não é brincadeira não, olha a situação da bilheteria. Os caras vieram com muita vontade, diferentemente dos times, né? E se Botafogo e América jogaram como se a partida não valesse coisa nenhuma, pro americano valia demais. Vamos comemorar, né? Agora, não importa, todo mundo é Série A, América, Botafogo. É, mas tudo é a mesma. O FACAR não mudou, as posições na tabela também não. E terminou o A. Claro que a gente veio aqui pra ganhar. Até porque o nosso objetivo era ganhar, era acabar a competição na segunda colocação, que era muito importante. Mas a gente sabe que jogar aqui dentro contra o Botafogo no engenhão é sempre difícil, né? O time de qualidade, mesmo com algumas peças titulares não jogando, é sempre time forte. Mas fizemos um bom jogo e agora é comemorar as férias aí, né? Com pensamento já na Série A. Bola pra frente! A torcida do Botafogo aproveitou pra fazer festa. E a turma do América pra celebrar a nova fase. Sonhar ainda mais alto em 2016, hein? Vamos disputar a Libertadores. Em 2017, vamos disputar o título. Nossa senhora! O título mundial é amanhã, Leopoldo. Nós vamos mostrar aqui mais o que eu fiz lá na festa. Denúncias também, tá? Sai fora. É semana. É imagens exclusivas lá da festa após o jogo. Foi muito legal, muito emocionante. Não perca amanhã, hein? Tem muita...